O que eu sinto no meu coração De dizer eu tento, mas não dá É tão grande a minha emoção Que eu não consigo nem falar Sinto você bem aqui tão perto Meu coração não está mais deserto Sei que você nunca vai deixar de me querer Tanta coisa você fez por mim Minha vida sem você Eu jamais fui tão feliz assim Ainda bem que você me encontrou Você chegou e mudou meu mundo O teu amor toca em mim tão fundo Sei que você nunca vai deixar de me querer Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Tanta coisa você fez por mim Minha vida sem você mudou Eu jamais fui tão feliz assim Ainda bem que você me encontrou Você chegou e mudou meu mundo O teu amor toca em mim tão fundo Sei que você nunca vai deixar de me querer Te amo tanto Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Te amo tanto Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Te amo tanto 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 Obrigado.